É nesta região de uma paisagem exuberante que mora um criador de galinha ornamental e de outras aves que completam a beleza de sua propriedade. Jair Desbatista Rodrigues é morador do município de Novo Horizonte do Oeste, Rondônia. Sua principal fonte de renda é a criação de gado, mas sempre foi apaixonado por criar aves como galinha ornamental, galinha de Angola e Peru, dentre outras aves, inclusive até uma aracuã que chocou junto às galinhas. Eu comecei assim, eu vi pela internet, né, daí eu pedi pela internet de São José dos Pinhais, que foi perto de Curitiba, eu busquei de Pato Baragá também no Paraná, busquei de Goiana e aí eu consegui fazer isso aí. Naquela época eu paguei 40 reais a dúzia, fora a embalagem e fora a internet, né. Aí eu comecei a criar isso aqui, mas hoje quem quiser possuir pode vir aqui que eu vendo bem mais barato do que eu paguei. Então aqui, que eu creio por paixão mesmo, não por se alimentar disso aqui, porque eu mexo com gado, mexo com leite, então eu vivo isso aqui. Mas é por paixão mesmo que a gente bebe. De longe parece galinha comum, mas não se engane, são bem diferentes. São galinhas de diversas raças, de origem europeia, colonesa e chinesa. A brama europeia, búfalo, light, azulão, taiki e várias outras, inclusive a índio gigante, de origem brasileira, e foi desenvolvida a partir da seleção de galinhas rústicas, a caipira brasileira. Para a seleção da raça, o trabalho com as aves é diário. Porque daí se você deixar misturado, bagunça. Então o carijó, o amarelo, isso, o quilômetro, o branco, né, cada raça no seu abaia. Aí você vai tirar o puro, aí tira e põe na sua cadeira, depois no dia que você não vai criar, você solta tudo, pronto. Aí o trabalho é esse. São mais de mil aves em sua propriedade. E tem até paturi, resultado de cruzamento de marreco com pato de casa. A propriedade de Seu Jair diz é mesmo encantadora. Da criação de galinha de Angola, ganso, a galinha da raça brama de várias cores, polonesa também de várias cores, da raça índio gigante, dentre outras, se torna este lugar um verdadeiro paraíso. Seu Jair diz conta que todos os dias, ao romper da aurora, o despertador dá sinal que já é hora de se levantar. E ao anoitecer, uma nova entoada das galinhas de Angola embelezam sua vida no campo.